Mãe Abre mão do meu pecado e me entreguei, só me entreguei Então por que é que eu me sinto tão sozinho? Até parece que não me ouves, que não te importas, mãe Onde você está? Não quero bens, não quero honra, só quero você Quero me lembrar que não estou sozinho, que eu sou o teu Eu tô carente do colo de mãe, eu tô carente da tua atenção Eu tô carente do teu abraço, que me faz esquecer do meu cansaço Eu tô carente do amor da minha mãe, eu tô carente da tua voz Me dizendo que tá tudo bem, tá tudo bem, meu filho O meu filho em sacrifício eu entreguei Pra te livrar do teu pecado eu entreguei Eu entreguei Então por que você se sente tão sozinho? Até parece que não me ouve, que não crê Ele ressuscitou e vivo está Não quis os bens, não quis as honras, eu só fiz você Quero te lembrar que não está sozinho, que eu sou o teu Eu tô carente do colo de mãe, eu tô carente da tua atenção Eu tô carente do teu abraço, que me faz esquecer do meu cansaço Eu tô carente do amor da minha mãe, eu tô carente da tua voz Me dizendo que tá tudo bem, tá tudo bem, meu filho Eu tô carente do colo de mãe, eu tô carente da tua atenção Eu tô carente do teu abraço, que me faz esquecer do meu cansaço Eu tô carente do amor da minha mãe, eu tô carente da tua voz Me dizendo que tá tudo bem, tá tudo, tudo, tudo bem, meu filho Eu tô carente do amor da minha mãe, eu tô carente da tua voz Eu sou teu filho, meu filho Eu sou teu filho, meu filho Preciso do teu colo de mãe Tá tudo bem, meu filho Lá, 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 Amém Amém Amém